Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de calmaçoada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso, o soro do rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meu pedaço pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso, o soro do rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meu pedaço pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de calmaçoada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso, o soro do rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meu pedaço pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso, o soro do rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meu pedaço pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Forró Felina A pegada mais gostosa